Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente pedimos e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Meu Senhor e meu Deus, fortalecei os corações daqueles que confiam no Senhor. Senhor, meu Deus, como é grande a vossa bondade e a vossa misericórdia, principalmente para aqueles que vos temem, para aqueles que se refugiam em vós. É assim que o Senhor demonstra o vosso amor perante os homens. E neste momento eu vos peço, pela nação brasileira, olha para nós, Senhor. Ouça as nossas preces, receba as nossas preces. Na proteção da vossa face, defendei-nos daqueles que estão criando tumultos, desordem, maldades contra a nossa pátria, estão cheios de cobiça, sede de poder e de dominação. Trazem as mãos manchadas de desonestidade, de injustiça, de todo tipo de maldades, manipulações. Meu Deus, onde há desonestidade, injustiça e maldade, também escorrem lágrimas e sangue. Protegei-nos, Senhor, destes maus homens, daqueles que se valem de seus cargos, da opulência, para se sentirem deuses. Diz, meu Deus, Jesus, socorrei-nos, venha com teu braço forte, Senhor, e derruba do trono os poderosos que se acham intocáveis, aqueles que desprezam as vossas leis. Eles não querem te conhecer, Senhor. Eles querem, no fundo, apagar o Cristo, apagar tudo aquilo que Jesus ensinou para nós. Eles querem apagar o Cristo da nossa memória, da nossa vida. Eles têm escarnecido dos vossos preceitos, do vosso poder, Senhor. Abusam das conquistas que o Senhor permitiu que eles tivessem. Eles desprezam os outros e o Senhor. E só olham para si mesmos e seus altos cargos. Vem depressa, Jesus. Vem depressa, Jesus, sobre o solo brasileiro. E desbaratai as forças das trevas espalhadas nos ares, na nossa política principalmente e até dentro da vossa igreja, Jesus. Jesus, vinde em nosso auxílio. Sagrado coração de Jesus, livrai-nos das insídias de Satanás. Jesus, nós confiamos em vós. Amém. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir também ao nosso anjo de guarda que fique conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém.